Olá pessoal, estamos aqui novamente para iniciar a nossa terceira aula. A aula de hoje refere-se à continuidade das entrevistas. É essa terceira aula da disciplina Prática de Ensino 2, um olhar crítico e reflexivo sobre a realidade social. Desde já, eu desejo a vocês boas-vindas a essa nova aula. Espero que vocês estejam estudando e se atualizando nas unidades anteriores. Eu espero também que vocês estejam contribuindo com novos aprendizagens relacionados à coleta de dados de uma forma crítica, científica e reflexiva dentro do ambiente escolar. Lembro a todos vocês que estejam atentos a todo o conteúdo e atividades postadas no ambiente virtual de aprendizagem. E contem conosco para esclarecimentos, dúvidas e sugestões. E para que tenhamos um bom resultado e aproveitamento da disciplina, é necessária a dedicação de vocês nos estudos, nas atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam todo o conteúdo do caderno didático. Antes de dar início ao conteúdo dessa aula, eu vou resgatar com vocês agora alguns conceitos da nossa aula anterior. Certo? Bem, na aula anterior, nós iniciamos os conceitos relacionados à técnica de entrevistas. E aí, vocês precisam entender que as técnicas de entrevistas, assim como a observação, são meios que favorecem o professor, tanto na prática docente, como a se tornar um professor pesquisador reflexivo. Eu apresentei a vocês uma exploração sobre o que é a entrevista e como deveremos fazê-la, dentro do contexto das principais problematizações que envolvem e acontecem o contexto de uma sala de aula. Na aula anterior, foram abordados os tipos de entrevistas, suas potencialidades e limitações, para pesquisa e para a prática pedagógica em sala de aula, assim como as estratégias e tráticas próprias que envolvem uma entrevista, a seleção dos sujeitos e o preparo, que são as atitudes e disposições do entrevistador, além dos conhecimentos que envolvem a realização de uma boa entrevista. Eu relembro a vocês da necessidade de uma leitura ampla, completa, da unidade 2, que se refere ao conteúdo da entrevista. Lá na unidade 2, há exemplos importantes de como essa técnica se desenvolve no processo ensino-aprendizagem dos alunos em sala de aula, sendo que um olhar atento e crítico, utilizando os recursos com rigor metodológico da técnica da entrevista, poderá contribuir com a autuação docente de vocês de forma eficiente, tornando-os um professor inovador, crítico e reflexivo. Bom, vamos recapitular o resgate da aula anterior para dar início ao conteúdo desta aula. Vamos contextualizar um pouco quais são os tópicos que serão abordados nesta aula de hoje. Então, nesta aula, procuraremos, particularmente, ampliar os conhecimentos da técnica da entrevista de uma forma mais objetiva. Nesta aula, eu abordarei com vocês como deve ser a aplicação e a forma de analisar as entrevistas. Em primeiro lugar, não existem receitas para se tornar um bom entrevistador. É fazendo entrevista que o pesquisador se torne um bom entrevistador. Ou seja, é entrevistando e refletindo como ela se desenvolveu que poderá descobrir os erros e os acertos de uma boa entrevista. Porém, pessoal, a atitude é fundamental para obter boas entrevistas. Ser um bom entrevistador é utilizar dessa técnica nas atividades de sala de aula e de pesquisa científica, podendo ser um recurso muito eficiente para encontrar respostas às questões e problematizações que vivenciamos em sala de aula enquanto professores formadores. De forma mais objetiva, nesta aula, vocês deverão entender como realizar as análises das entrevistas após elas terem sido realizadas. A aplicação de uma entrevista. Bom, para realizar uma boa entrevista, é necessário planejar com bastante antecedência sobre o local da entrevista, as perguntas que serão realizadas e a conduta do entrevistador. Em relação ao local da entrevista, o entrevistador pode combinar com o entrevistado o local do encontro, escolhendo um local tranquilo que possa criar um ambiente e um contexto apropriado para conversar. O melhor é uma atitude pouco não diretiva, não induzir a resposta do meu sujeito de pesquisa, mas explicar com antecedência o tema que eu irei tratar no momento da entrevista. Em relação às perguntas que serão direcionadas ao seu entrevistado, é desejável colocar a menor quantidade possível de perguntas. Uma explicação breve sobre os objetivos da entrevista e sobre o que o pesquisador espera dela é suficiente para situar o entrevistado e gerar a possibilidade de uma conversa aberta e livre. O entrevistador pode aproveitar este momento para explicar que a identidade do sujeito de pesquisa será resguardada, ou seja, evitar que informações possam prejudicar o entrevistado. É indicado também, pessoal, que o entrevistador pergunte ao entrevistado se ele permite que a conversa seja gravada e, se for preciso, respondem às dúvidas que o entrevistado tenha antes do início da entrevista. E quanto à conduta do entrevistador? Como que o entrevistador deverá se comportar durante uma relação de entrevista? Bom, o pesquisador ou o professor pesquisador não deve intervir como se fosse um debate, nem tomar uma postura perante as ideias ou conflitos que o entrevistado apresenta. Não devem julgar nem avaliar com comentários os fatos ou ideias que o entrevistado traz. Quando o entrevistado não fala de um aspecto do tema que achamos importante, é necessário estimulá-lo, dizendo o seguinte, você ainda não comentou, o que você acha sobre isso? O que você sabe? O que você pensa sobre determinado assunto? Sendo que o papel do entrevistador é estimular a fala do entrevistado. Por exemplo, pessoal, vocês devem falar, qual sua experiência em relação a esse tema? Quando isso aconteceu? Poderia me contar o que você pensa sobre isso? Bom, pessoal, após entender sobre o planejamento que antecede o entrevista relacionado principalmente ao local, as perguntas e a conduta do entrevistador, vocês precisam compreender como trabalhar os dados obtidos em uma entrevista, que é o principal tema desta aula de hoje. Então, como trabalhar os dados obtidos em uma entrevista? Na aula anterior, foi importante, eu relatei para vocês com detalhe, como elaborar uma entrevista, como abordar o sujeito de pesquisa. Nesta aula, vocês já viram que as questões têm que ser breves, que a intervenção em relação ao entrevistado tem que ser pouco, ou seja, quem fala mais é o entrevistado e não o entrevistador. E, além disso, vocês precisam incentivar o entrevistado a falar temas e assuntos que eles não se lembram ou não se recordam no momento da entrevista. Isso vale, pessoal, para crianças, para adolescentes e para adultos. Esse cenário da pesquisa, ele é importantíssimo, de garantir que os dados sejam abordados de uma forma ampla, mas que quem tenha mais voz no momento da entrevista é o meu entrevistado e não eu o entrevistador. Eu estou ali apenas para mediar o diálogo e incentivar ou fazer com que o meu entrevistado relembre alguns temas importantes e assuntos que eles não vieram à tona no momento da entrevista. Então, como trabalhar os dados obtidos na entrevista? Após eu entrevistar, eu falei com vocês agora, que deve ser solicitada ao entrevistado que a entrevista seja gravada por um gravador comum. Então, por que é necessário gravar a entrevista? Porque depois você deverá transcrever essa entrevista para poder analisar as falas do seu entrevistado. Então, é muito importante que a entrevista seja gravada. Ao ser gravada, você não consegue perder nenhum dado, você não consegue perder nenhuma situação que foi revelada ali no momento de entrevista. Caso não tenha acesso ou não seja possível a utilização do gravador, essa entrevista pode ser transcrita mesmo no momento da relação entrevistado-entrevistador. Mas o ideal é que toda entrevista seja gravada. Então, como trabalhar os dados da entrevista? Primeiro, você precisa compreender os dados coletados, compreender a fala, as expressões, as emoções, os sentimentos, o que está por trás ali de toda a fala após a entrevista ser transcrita. Depois, você deverá confirmar ou não os pressupostos. O que é confirmar ou não os pressupostos? Quando você vai para a entrevista, você vai já com um tema de entrevista. Por exemplo, de uma forma mais objetiva e prática, você pode abordar, realizar uma entrevista com o seu aluno sobre o comportamento que ele apresenta em sala de aula em relação à dificuldade de relacionamento com os colegas. Seria um tema de pesquisa. Você já vai para essa entrevista já com algumas indicações de possíveis possibilidades de por que aquele aluno se comporta daquela maneira. Ao entrevistá-lo, você vai confirmar os pressupostos ou não, porque o aluno vai trazer as respostas em relação aos pressupostos apresentados anteriormente no planejamento da sua pesquisa. Então, responder as questões formuladas. É importante que o entrevistador responde, pergunte e que o entrevistado responda as suas questões. E, além disso, durante a entrevista, é importante que apareçam novas questões também no processo. Você elabora um roteiro, mas nada impede que outras questões sejam inseridas no decorrer da entrevista ou do diálogo estabelecido. A entrevista também é importante você ampliar o entendimento sobre o assunto. Seja dificuldade de escrita, seja dificuldade de comportamento, seja dificuldade em relação social dentro de uma sala de aula. A entrevista vai te ajudar, vai auxiliar você, professor, pesquisador, a entender um pouco mais a conhecer com profundidade, ampliar as suas possibilidades de conhecimento em relação àquele comportamento que foi o tema da sua pesquisa. Então, é dessa maneira que você trabalha os dados de uma pesquisa. Depois dela ser transcrita, você vai confirmar se suas hipóteses ou suas suposições em relação aos temas levantados, eles realmente vão de encontro ao que o aluno, ao que o seu aluno relatou durante a conversa de entrevista. Então, trabalhar os dados da entrevista significa você transcrevê-la e depois comparar se realmente as hipóteses que você tinha de levantamento de possibilidades, se os pressupostos eles afirmam ou não afirmam em relação às suas ideias que foram estabelecidas antes de elaborar o roteiro da entrevista. Nós temos algumas fases da pesquisa qualitativa. Quando a gente fala de entrevista, na primeira aula eu já falei com vocês várias vezes que a entrevista é uma técnica de pesquisa que é da pesquisa qualitativa. É da pesquisa qualitativa que, por meio da entrevista, que você consegue conhecer emoções, sentimentos dos sujeitos. A pesquisa qualitativa não está preocupada com o número, com a quantidade, mas a qualidade dos sentimentos, das emoções. Então, quais são as fases? Eu vou querer fazer uma pesquisa ou desenvolver uma pesquisa utilizando, por exemplo, a técnica da entrevista. Então, quais são as fases de uma pesquisa qualitativa, desde o planejamento até a elaboração do meu relatório final de pesquisa ou do meu artigo científico, que é o ponto final do processo todo de entrevista. Então, quais são as fases? Nós temos a fase exploratória, que é a primeira fase da entrevista. Nessa fase exploratória, você delimita o estudo. O que é delimitar o estudo? É dar nome a um tema de pesquisa. Depois você busca um referencial teórico ou os autores que falam sobre aquele tema. Então, se eu estou estudando dificuldade de leitura, de escrita, dificuldade de comportamento, de relação social, eu tenho que, para realizar a entrevista, me embasar teoricamente sobre o que os autores falam sobre esse determinado assunto. Depois eu vou construir um projeto de pesquisa. Eu vou elaborar um projeto de pesquisa e aí esse instrumento que eu vou utilizar para responder a minha pesquisa poderá ser uma entrevista ou poderá ser observação, como nós já vimos na primeira aula. O que é um trabalho de campo? O pesquisador vai ao local do estudo. Lá no local do estudo, ele vai realizar a coleta de dados. O que é essa coleta de dados? Essa coleta de dados poderá ser realizar uma entrevista ou realizar também a observação, como nós já vimos na aula anterior. Então, local do estudo é onde os dados serão coletados. Coletou os dados, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é analisar os dados, porque não adianta, pessoal, apenas coletar os dados e deixá-los os dados armazenados. É importante transformar esses dados em produção acadêmica, científica ou em relatórios pedagógicos. Como que eu consigo isso? Eu só consigo isso ao fazer ou realizar a análise dos dados, que é a terceira fase ou a terceira etapa da minha construção de uma pesquisa científica. Então, como que eu vou analisar os dados? Eu vou compreender os dados coletados, como eu falei com vocês no slide anterior. Eu vou buscar a confirmação ou não dos pressupostos. O que é confirmar ou não? Antes de ir para a entrevista, eu já tenho algumas hipóteses sobre a dificuldade dos alunos ou sobre a dificuldade de comportamento de leitura ou de escrita. Mas isso é no plano empírico, não investigativo. Quando eu investigo, eu vou realmente, à luz da teoria científica, confirmar ou não. Só observando de uma forma informal, sem um planejamento, eu não posso confirmar as minhas hipóteses. E depois eu vou responder as questões do estudo, que a principal questão do estudo está relacionada com o seu tema de pesquisa. Então, são essas as fases de uma entrevista. Eu delimito o tema, eu vou para o campo, que seria o local onde a entrevista vai acontecer, e faço e realizo a entrevista, que é a segunda parte. E a terceira parte, eu analiso esses dados de pesquisa ou de entrevista, após elas serem transcritas. Então, aqui nesse slide, nós temos aqui as etapas, de uma forma mais ilustrativa, para vocês entenderem de uma forma mais didática. Então, o primeiro momento é a ideia. Qual sua ideia de pesquisa? A ideia sempre está relacionada com uma dúvida, com um problema de pesquisa que você encontra em sala de aula. Essa ideia, ela tem relação com uma pergunta, ou seja, tem que ter uma problematização. Que pergunta que é essa? A pergunta pode ser, por que meus alunos têm dificuldade na escrita? Por que meus alunos têm dificuldade na leitura? Por que um aluno X não consegue se comportar bem? Por que existem bullying em minha sala de aula? Essa é a pergunta. Depois que eu elaborei a pergunta, vem a teorização dos dados, que serão os estudos baseados na literatura, na literatura científica, nos artigos científicos, nos livros produzidos, em relação àquele tema inicial estabelecido. Então, eu vou estudar, eu vou pesquisar os temas. Então, essa seria a próxima etapa. Qual a próxima etapa? Que é a etapa que vocês estão vivenciando ou entendendo na aula de hoje? Que é a etapa de coleta de dados. Essa coleta de dados, ela pode ser por meio de observação, como nós já vimos na primeira aula. Ela pode ser por meio de entrevista, como nós estamos vendo na aula de hoje. E ela pode ser também por análise documental, que nós iremos ver na nossa quarta aula. Então, aqui é o momento que eu vou coletar os dados. Então, é a minha coleta de dados. Depois que eu fiz a pergunta e depois que eu fui na literatura estudar sobre o tema, eu vou coletar os dados por meio de uma técnica. Que técnica é essa? Pode ser a entrevista, a análise documental, ou pode ser a observação, como nós já vimos na aula anterior. Depois que eu coletei os meus dados, eu vou chegar aos resultados e conclusões do meu estudo, ou da minha pesquisa. Eu vou responder a minha pergunta inicialmente elaborada. E aí, a partir das respostas indagadas, ou da pesquisa realizada, obviamente sempre surgem novas ideias. Porque a pesquisa não para, é um ciclo o tempo inteiro. E esses temas de pesquisa, eles podem ser levantados na própria prática pedagógica de vocês em sala de aula. Então, pessoal, é importante entender também as etapas de análise da entrevista. E para isso, é importante que vocês aprendam a sequência cronológica de analisar uma entrevista. Então, prestem bem atenção nesse slide. Bom, pessoal, depois de realizada a entrevista e seguir as etapas de análise, como eu expliquei no slide anterior, tem que ter uma sequência padronizada essa análise. Então, que etapas são essas? Então, as etapas são a codificação da entrevista, depois a categorização e, por fim, a teorização da entrevista. Então, essas três etapas exigem uma condição prévia, exigem um esforço de vocês mergulharem mentalmente na realidade ali representada ou contida. Então, começará por revisar os textos. Procura ouvir as gravações na atitude de reviver a realidade e refletir sobre a situação vivenciada pelos seus entrevistados. Então, para compreender o que ocorre em relação no momento de uma entrevista, então, vamos entender cada uma dessas fases apresentadas. Então, a primeira fase, que é a codificação, na codificação, deverá ter uma releitura do material ou releitura da entrevista transcrita, a organização dos relatos de dados, de observação, transcrição da entrevista gravada. Então, começa com a organização, o preparo dos dados para tornar essas informações suscetíveis ou prontas para serem interpretadas. Então, o material transcrito, quando eu falo do material transcrito, eu estou me referindo à entrevista. Será lido quantas vezes for preciso a fim de obter uma ideia completa do conteúdo. Em cada revisão, é útil fazer anotações na margem, possíveis interpretações de categorias e atributos dessas categorias. Então, na codificação, você tem a transcrição das gravações, a releitura do material, a organização dos relatos e a organização dos dados de observação, que são as fases de codificação de uma entrevista. Então, vamos exemplificar aqui. Como que eu poderia, por exemplo, pessoal, apresentar códigos a uma entrevista realizada? Eu preciso apresentar código, porque quando eu transcrevo uma entrevista, é muita informação. Então, os códigos da entrevista que eu estou exemplificando, foram que códigos eu transcrevi uma entrevista e quais as informações que eu obtive naquela entrevista. Então, o meu entrevistado falou atrapalhava o trabalho da professora, dificuldade em memorizar, trajetória em escolar e dificuldade com letra excursiva. Então, de toda entrevista, eu consegui elencar ou eu consegui enumerar essas quatro códigos aqui da entrevista. Cada código desse, existem diferentes falas aqui, do meu entrevistado ou da minha entrevistada. Então, aqui, se eu entrevistei um aluno que ele fala sobre dificuldade de memorizar, é o meu código. Mas a fala dele vai estar toda descrita aqui. Por a descrição dessa fala, eu cheguei à conclusão que esse aluno tenha a dificuldade de memorização. Então, aqui é um exemplo de transcrição de uma entrevista, que relata sobre a identificação do meu entrevistado, que, no caso, a entrevistada chamava-se Elisa, a data que a entrevista foi realizada, a hora, e também tem a transcrição de uma entrevista para vocês entenderem como que essa transcrição ocorre. Então, a transcrição, ela acontece na íntegra. Veja aqui que as perguntas feitas à Elisa são transcritas na íntegra e a resposta dela também é transcrita na mesma condição. Depois que transcrivi, como que poderá ser a categorização? Como que eu vou categorizar a minha entrevista? Que o primeiro passo foi colocar um código à minha entrevista. E agora, pessoal, seria categorizar. Então, a categorização de uma entrevista, ela acontece após ela ser transcrita. Então, os códigos foram atrapalhar o trabalho da professora, dificuldade em memorizar, trajetória escolar, dificuldade na letra cursiva. Então, o que esses códigos significam? Significa que eu entrevistei mais de uma pessoa sobre o mesmo tema. Apareceram falas e respostas semelhantes e eu vou agrupar essas respostas dentro de códigos, sem identificar os sujeitos ou as pessoas que eu entrevistei. Ou seja, adota um código para cada trecho a fim de que o pesquisador possa identificar em qual momento ocorreu o depoimento. Em uma entrevista, por exemplo, sobre relações éticas, os sujeitos receberam nomes africanos. Isso é um código. Em outra, que procura entender a forma como as alfabetizadoras se tornam ou se constituem cidadãs, elas escolheram os nomes de flores, que são os códigos. Na pesquisa que eu escolhi para exemplificar para vocês, esse processo de análise foi atribuído o nome de Elisa. Elisa é um nome fictício da minha entrevistada. Eu não preciso nomear ou dar nome à minha entrevistada, eu crio nomes fictícios. Então, depois de fazer a codificação, eu vou fazer a categorização, que é agrupar as falas de diferentes entrevistados, mas são falas comuns. Pessoas diferentes falaram de forma semelhante de um mesmo assunto. Então, sobre a impossibilidade de experiências pessoais e sociais na condição do alfabetismo, então, foi perguntado por que que os adultos, em uma entrevista com jovens e adultos, por exemplo, por que que eles demoraram tanto tempo para procurar o processo de alfabetização? Então, se eu entrevistei cinco pessoas diferentes, elas vão falar, né, dificuldade de acesso, limitação pessoal, falta de oportunidade, então, isso eu vou agrupando em categorias como as categorias que eu já exemplifiquei para vocês no slide anterior. Então, o que que é a teorização, né, que é a próxima passo de transcrição de uma entrevista. Então, o passo a seguir é o agrupamento das categorias com os trechos da entrevista. Por exemplo, na categoria 1, eu me falei sobre experiências pessoais e sociais configuradas na condição do alfabetismo e as três subcategorias que a pesquisadora utilizou. Então, é isso que é categorizar e codificar uma entrevista. Eu separo as falas que são semelhantes e coloco o nome nessas falas, mesmo que eu entrevistei mais de uma pessoa. O que que é a teorização? Teorização é o que eu já falei com vocês. Para todos os temas, eu preciso buscar na literatura autores que falam sobre o tema que eu estou estudando ou que eu vou entrevistar. teorizar é aplicar um método formal e estrutural para organizar as ideias. Os pesquisadores percebem, constatam, comparam, agrupam, estabelecem relações. Essas relações, elas têm uma relação com o referencial teórico. Então, para todo tema de pesquisa, de entrevista, eu preciso buscar na literatura antes de realizar uma observação ou uma entrevista autores que falam sobre o assunto. Somente após coletar os dados na primeira etapa de coleta de dados, organizar os dados no referencial teórico e depois que eu vou concluir o meu estudo propriamente dito. Então, aqui eu apresento para vocês o trecho, trecho de entrevistas e a categoria e a teorização para vocês terem uma ideia de uma forma mais prática. Então, a teorização é a última etapa, que é a teorização última etapa de um processo de entrevista. O que é teorizar? É aplicar um método formal e estrutural para organizar as ideias. Então, pesquisador, perceber, constatar, comparar, agrupar, estabelecer relação, tem uma relação com a categorização que eu venho fazendo nas etapas anteriores e tem uma relação com os referenciais teóricos. Ou seja, o que os autores falam das respostas que os meus sujeitos apresentaram? O que os autores estão falando sobre isso? Então, aqui, pessoal, tem um trecho de uma entrevista realizada, né, em relação a um entrevistador e aqui eu apresento para vocês como são analisados esses dados. Então, nesse primeiro quadro aqui, tem a transcrição de uma entrevista, essa transcrição é na íntegra, vocês terão oportunidade de fazer uma leitura dessa transcrição de uma forma mais detalhada e mais cuidadosa, né, que a pessoa vai relatando aqui sobre o processo dela de alfabetização, como foi o percurso, né, o que ela percorreu para entrar no cenário de alfabetização, né, então a entrevistada começa descrevendo, né, que não entrou em sala de aula, que foi para a cidade, que morou na roça, então essa transcrição ela é feita a partir do momento que eu gravei uma entrevista e depois eu transcrevi tudo o que ela falou da forma como o meu entrevistado falou. Depois que eu transcrevi, eu identifiquei uma categoria que é a segunda etapa. O que é essa categoria? Eu coloquei, essa fala toda desse sujeito meu de pesquisa, na minha opinião enquanto pesquisadora, é uma impossibilidade social. Por que que eu coloquei esse nome? Porque é uma dificuldade que ela teve socialmente de adquirir o processo de alfabetização mais cedo e só por isso essa pessoa procurou se alfabetizar um pouco mais tarde. E depois, o que que eu vou fazer? Eu vou na literatura e verificar o que os autores, os que os estudiosos estão falando sobre esse tema, né, que é a impossibilidade social e sobre o que a minha entrevistada falou, que é teorizar a minha entrevista. Então, para a análise dos dados, é importante, pessoal, que vocês, uma entrevista, ela requer etapas muito bem definidas, né, como eu já apresentei para vocês nos slides anteriores. Para uma excelência na análise da entrevista realizada, é necessária a compreensão dos dados coletados, né, a confirmação ou não dos pressupostos, que são da, os pressupostos são as minhas hipóteses, responder as questões formuladas, ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado. Então, a entrevista como técnico de pesquisa ou como ferramenta pesagógica também para ser colocado ou apresentado em sala de aula, exige do professor pesquisador não somente conhecer as boas estratégias e técnicas para realizar a entrevista. É necessário também que vocês compreendam como analisar as entrevistas, entender muito bem o que que é codificação, categorização e teorização. É importante entender essas etapas. Então, a análise de dados compreende, né, a compreensão dos dados, a confirmação ou não dos pressupostos, responder questões formuladas e ampliar o conhecimento do tema que você vai entrevistar. Então, atenção, pessoal, assim, após a aula 3 e 4, né, cujo tema principal foi a entrevista, aula 2 e 3, que é o tema principal da aula foi a entrevista, eu gostaria que, de verificar a compreensão de vocês em relação a essa técnica de investigação que é a entrevista. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês fizessem uma entrevista semi-estruturada com um colega da turma de vocês. O tema da entrevista será a escolha do curso de pedagogia. Então, nós já temos o tema de pesquisa que vocês irão tratar neste momento, eu já estou apresentando os temas para vocês. Então, vocês deverão, neste momento, realizar uma entrevista semi-estruturada com os colegas de vocês. O tema da entrevista será por que você escolheu o curso de pedagogia? E eu também já apresento para vocês as três questões norteadoras da entrevista. Então, vocês irão perguntar o que te levou a fazer o curso de pedagogia? Quais desafios você vem enfrentando para a realização desse curso? E se você está satisfeito com o curso, são as três questões que vocês irão realizar ou entrevistar um colega ou uma colega de vocês. E vocês terão agora dez minutos para realizar essa atividade. lembre-se bem dos conceitos adquiridos em relação à realização de uma boa entrevista. Daqui a pouco nós vamos retornar para dar um feedback sobre essa atividade. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham desenvolvido bem essa atividade proposta da entrevista semi-estruturada com os colegas de vocês. Se vocês desenvolveram bem, os pontos principais que vocês devem ter obedecido na realização dessas atividades é houve a interação com o entrevistado ou só o entrevistador falou? Vocês gravaram a entrevista? É possível nesse momento transcrever toda a fala do seu colega? Houve a inserção de novas perguntas ou vocês ficaram presos apenas a essas três perguntas? Se vocês seguiram esses pontos, significa que vocês já compreenderam muito bem como realizaram a entrevista. ou seja, houve interação do meu colega, eu acrescentei novas perguntas a partir do que ele foi me apresentando e além disso, eu consigo agora nesse momento transcrever tudo o que ele falou, porque eu gravei no meu celular ou eu anotei toda a sua fala. Quem conduziu o trabalho dessa maneira significa que teve uma boa compreensão de como realizar uma boa entrevista. com isso, pessoal, nós vamos encerrando os assuntos de nossa terceira videoaula. Encerramos também todo o conteúdo da unidade 2 do caderno didático que se refere à entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído com novos conhecimentos. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar as dúvidas e as atividades. E não se esqueça do estudo amplo e completo do caderno didático. Eu desejo bons estudos a todos vocês, um grande abraço e até a próxima aula.